E aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera eu vim aqui continuando com a nossa série aqui de GTA Sandwich, tá? Pessoal, lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa seu like aqui nesse vídeo para estar ajudando nós e fortalecendo o CTJ a cada dia mais, tá? Vamos então prosseguir com a nossa próxima missão aqui, nós estávamos na missão, deixa eu até tirar um pouco o volume aqui nós estávamos na missão salvando a mina do suíte, foi a última missão que a gente fez, tá? Então vamos hoje para a próxima missão aqui do suíte, já que nós fizemos a missão César Vialpando essa missão é bem sensacional, bem top, eu gosto pra caramba, talvez a gente pode fazer só essa missão, tá? Porque essa César Vialpando é simplesmente, deixa eu aumentar um pouco o volume para vocês escutarem essa César Vialpando é você tunar um carro, isso aqui é o primeiro carro que você tuna aqui no GTA San Andreas, tá? Então é bem top de linha, tá? Vamos lá então César Vialpando, eu acho que é a namorada da irmã do CJ do suíte do Big Smoke, tá ligado? Então é bem legal essa missão aqui, tá? Vou estar pulando, estou mostrando um pouco, mas vou estar pulando, vai para a garagem de Ilofold, acho que é isso, tá? Não sei se é esse nome, mas bora lá para essa garagem, vamos sair capotando já para lá, tá? Tem que ser bem rápido, tem que ser bem esperto, então vamos capotar para lá, filho Opa, Blanco, tá bom no drift, primeira vez só um drift legal, meu Ruim que a sensibilidade do meu celular está muito alta, então eu não podia colocar essa sensibilidade muito alta Senão acaba meio que, cara, fica ruim para eu fazer os drift cabulosos aqui para vocês, tá? Então vamos lá seguir para a nossa série insana, galera, eu falo sempre toda série Estou gostando para caramba de fazer essa série aqui com vocês, tá? Está muito bacana, está muito insano essa série E eu só tenho que agradecer a vocês, muito obrigado mesmo a quem está acompanhando essa série aqui do canal, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Vamos então aqui, entrar aqui na garagem, simplesmente isso, não é na garagem, mas é nesse ponto aqui A gente tem que simplesmente tunar este carro aqui, você está vendo essa savana aqui, tá? A gente tem que tunar ela e deixar ela bem legal aqui para a gente ir para um encontro de carros Que onde a gente vai estar dançando, entre aspas, tipo isso aqui, tá? Vamos abrir aqui, vamos entrar aqui, beleza? Olha só, vamos lá então Vamos tatuando esse carro bem top, tá? Vou colocar as cores aqui, tem essa aqui Já fiz uma série aqui no canal, vocês sabem disso Vamos colocar essa primeirinha aqui Eu gosto dessa cor Agora a gente vai estar escolhendo a primeira cor aqui, que é essa aqui, ó Você escolhe a cor que você quer Eu vou escolher essa cor bem aqui, ó, galera Eu acho bem legal Deixa eu escolher aqui Não sei se é essa azul aqui, mano Só sei que fica bem sinistro para ele, cara Tá, vou colocar essa aqui, bem diferente que vocês sabem, né? Vou colocar o teto, tem esse teto aqui, mas a gente não tem esse dinheiro todo Tá? Rodas do carro, a gente não tem esse dinheiro, galera Não tem, velho Simplesmente você tem que tunar o carro aqui, porque a gente só tem 200 pontos, velho Então não tem quase nada Tá? Então é isso, cara Já está tunado aí, filho Carro simplesmente esse aqui Vamos lá, então Agora a gente tem que ir para o encontro de carros Vamos tentar não peitar o nosso carro, né, velho? Olha como é que ficou o nosso carro, galera Vou mostrar para vocês aqui Olha como é que ficou lindo Olha isso aqui, galera Nosso Deus Coincendo, não ficou? Então bora lá tentar não peitar ele Caramba, mano O carro está muito bom Opa, quase peitei ele aqui, cara Vamos levar ele para lá Dar uma acelerada moça com ele Eu só não quero estragar o nosso carro, né, galera? Não fica feio demais Vou estar cortando o caminho por aqui, ó Vocês vão entender logo o que eu vou fazer Vamos por aqui Simplesmente isso É uma missão bem enroladinha, tá? Quem consegue fazer isso sem peitar no GTA? Fala para mim nos comentários, tá, filho? Rapaz, a gente tem que passar por dois lugares, mano Esse carro vai virar aí, ó Se eu virar... Ah, tranquilo Caramba Ó, quase peitei o carro Isso é tranquilo De boas Estamos chegando já Estamos chegando Está bem próximo Não precisa enrolar muito Pessoal, deixa seu like aqui nessa série, tá? Só peço para vocês Deixem seu like aí para ajudar nós Fortalecer o CTJ Porque nós precisamos muito Da ajuda de vocês aí Para a gente sempre estar postando vídeo Aqui para vocês, tá? Vamos então, galera Vamos fazer nossa aposta aqui Bom, eu vou apostar o máximo que eu tenho aqui Simplesmente isso 200 contas Eu vou apostar aqui Tudo o dinheiro que eu tenho Tá? E vamos arriscar, cara Vamos apostar o dinheiro inteiro que a gente tem Vamos lá então, galera Vamos dançar agora Simplesmente isso Vamos apostar bem aqui, cara Vamos lá Primeiro aí Muito bem Primeiro já foi legal Já foi tranquilo Vamos lá Muito bom também Muito bem Vamos embora, galera Espera aí que eu vou dar uma baixada nesse volume, galera Porque eu acho que vai dar direitos autorais, tá? Então eu vou baixar o volume para vocês não escutarem isso aqui Vamos lá 165 Muito bom também César viu o panda Essa missão, cara Eu já vacilei quando eu fazia GTA Sandris Quando eu estava fazendo essa série aqui, galera Ó, foi ruim Foi bem Caiu muito bem também Beleza Já foi 605 Caiu já Vamos tentar não perder, filho É simplesmente isso Lá você vem de novo Vamos tentar de novo Pan 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 também Perfeito Ó, perfeitão, filho Cê tá doido, filho Vamos tentar ser perfeito o máximo possível, galera Eu não sei quanto a gente tem que ganhar Para ganhar essa missão Eu sei que eu apostei 200 contos Se eu apostei 200 contos Eu tenho que apostar muito legal, cara O Android aqui É simples também Não é difícil não, galera Você sendo bom É isso que importa Bom, eu acho que eu ganhei Vou aumentar o volume de novo Ainda tá tocando aquela musiquinha Não quero levar direitos autorais Tá, então só isso Beleza É isso Isso, muito bem Muito da hora A irmã dele agradece A irmã dele, né Porque o Sidney é bruto, né, galera Cês sabem que o Sidney é o cara do Arrocha De nada a ver com o que eu falei Mas tá de boa Não tem nada a ver o Sidney com o cara do Arrocha É simplesmente isso, cara E não repara os ruídos Que tiver aí no fundo, tá, galera Já vai me desculpando qualquer coisa Dos ruídos que tiver aí no fundo do game Eu não sei, tá Então já vai me desculpando, tá Beleza Vamos tá pulando isso aqui Ou não Vamos esperar essa câmera se enrolar Vai Ah, tá tocando a musiquinha Tá de boa Só vou baixar um pouco o volume aqui Nossa, essas músicas dá direitos autorais Cara, eu não quero pegar direito Porque Ah, cês sabem que é o Copyright Come e solta aí no YouTube Então Cês já sabem, né Beleza, beleza O gravador de tela tá ali no cantinho Ganhamos 400 conto Porque eu apostei Esse dinheiro todo aí, pessoal É Mas é insano demais Cês sabem disso, né, fi Já vamos tá saindo aqui, fi Vamos levar esse carro lá pra nossa garagem, né Guarda ele lá tranquilamente, né E vamos De buenas lá pra nossa Querida Grove Street Grove Street Que nóis gosta demais disso, né E é isso, galera Muito obrigado quem assistiu até aqui Quem gostou deixa seu like também Eu vou salvar esse carro lá, tá E muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui Então é nóis E eu fui Até a próxima galera Tamo junto, clã E aí Tchau.